Que agora, vamos lá, você é um atleta, mas inclusive eu quero mandar um salve aqui pra KZTV, eu vi a sua prova, eu vi a final na KZTV inclusive, eu queria mandar um salve pra ele, que eles têm uma parte, assim, além de, eu acho que eles fizeram um trabalho muito maneiro nas Olimpíadas, mas mais do que isso, tem um bagulhinho, um detalhezinho que eu achei muito legal, que era, por exemplo, você ganhou, ou você que tá ali em evidência, os caras, ó, segue lá o Isaquias, e não sei o que, e manda um fluxo de uma galera, e eu vi um atletas brasileiros que não tinham muitos seguidores, começando a ter, sabe, as pessoas começando a, nossa, tem gente que saiu de menos de 100 mil, a 2 milhões, eu tô falando, bateu meu milhão aí, gente, bateu meus milhões aí, vamos pro amor de Deus. Então segue o Isaquias mesmo, né? Porque é o seguinte, a gente atleta, é igual eu falo pro pessoal, às vezes as pessoas, hoje em dia, não é mais isso aqui que conta, às vezes. Você vai conseguir um parcerinador, porque você vai conseguir um parcerinador, às vezes o pessoal, às vezes, já manda o analítico aí do Instagram dele, pra ver quanto tem de seguidor, pra ver como que tá a conta dele. Então, às vezes, a pessoa não olha, você vai fazer um mexão, alguma coisa, ele não olha a quantidade de medalha, ele olha... Olha quantos seguidores você tem. Então, igual eu falo hoje pra gente atleta, não é a questão de querer ser famoso. É a questão de conseguir ser atleta. É, de conseguir ser atleta e conseguir parcerinador, é essa mistura de tudo. Lógico que a pessoa vai seguir pela questão do resultado do cara. Mas quando, às vezes, um parcerinador olha, olha as redes sociais do cara e fala, pô, bora aumentar o salário dele, eu tenho condição de pedir a mais e tal. Eu, graças a Deus, hoje eu tô de boa de parcerinadores. Eu tenho a praticagem, que muita gente não conhece. O que é a praticagem? A praticagem é o náutico, o prático, que faz a tracagem. Não faz a tracagem, ele vai com a lancha, sobe no navio e faz a instrução pro capitão do navio fazer a tracagem dos navios nos portos. Porque os caras saem, seria a mesma coisa que você falar bem assim, ah, eu vou em São Paulo e vai sem GPS. Aí você vê um cara e fala, não, eu conheço aqui tudo. Então bora lá que eu vou... Tem que ter o prático ali. Aí tem que ter o prático, que os caras fazem um... A economia do país, pode dizer, acaba circulando em cima disso aí, né? Os caras, igual os caras falaram, se para um porto aqui no Rio de Janeiro ou lá em Manaus, cara, fodeu. É um prejuízo retado. Então tem o pessoal do Prático, da Praticagem do Brasil, que está comigo. O pessoal da Disa também, já tem bastante tempo. O pessoal do Banco do Brasil, que tinha fechado comigo um passinho de... Mas é milionário, né? Que os caras chamam, né? O pessoal não faz, porque eu não posso falar dos valores. É melhor não. Mas, cara, para mim foi muito legal de ver uma parceira com o Banco. Legal mesmo. Principalmente o Banco do Brasil, mais Banco do Brasil. Confiando no meu trabalho. A Petrobras também já tem anos comigo, desde 2015. Desde 2015 que estava comigo. Depois deu uma parada, depois de Tóquio. A gente voltou de novo. E tem a Parma Lástica, que a gente fechou já, já tem um tempo já. E aí está me ajudando bastante também. Ou seja, no teu caso, tu está... De certa forma, você tem já a visibilidade. Isso, eu tenho visibilidade. Tenho visibilidade e tenho resultado. E às vezes, para mim, eu falo igual para mim... Lógico, quanto mais parceinador, melhor. Mas quanto mais parceinador, mais obrigações. Mas, às vezes, você acaba deixando de treinar para fazer alguma coisa. Então, para mim, o que eu tenho hoje, já me ajuda muito. Igual também eu tenho o clube de regata do Flamengo. A maior torcida do mundo. Então, salve para o Melão, porra. Salve para o Melão, porra. E eu tenho o Flamengo, tenho o... A confederação hoje não me paga porque eu recebo do clube. Então, ou eu recebo do comitê olímpico ou da confederação. Não pode ser o Dup, porque senão vira pagamento duplicado. Porque ele é a mesma fonte. E o Ministério do Esporte também, que me ajudou bastante no início da carreira, né? Se não fosse o Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta. Então, eu teria parado já. É, mas hoje, igual eu falo pessoal, o que é o Bolsa? O Bolsa é nada mais, nada menos que também o cidadão brasileiro. Porque vem de cima do imposto, do pessoal de empresa, pessoa física, também normal. Então, a gente também é muito grato ao cidadão brasileiro pela questão dos impostos que paga. E isso acaba ajudando um cara como eu, que saiu de uma modalidadezinha que ninguém conhecia, cidadezinha pequena, que não fosse o Bolsa Atleta. Hoje, quando você teria parado, porque eu teria ajudado a minha família. Porque eu não vim de lá de cima, eu vim de lá de baixo. Então, eu teria que ter e não trabalhar para poder ajudar nem de casa. Então, hoje eu tenho uma condição financeira pela questão de tudo isso ter acontecido na minha vida. Mas, lógico que, para acontecer isso, você tem que se doar muito. Então, como eu falei, toda a minha trajetória em cima da modalidade não foi de um dia para o outro. Foi um trabalho de longo prazo, que também não foi só eu. Foi várias pessoas que estão por trás do trabalho, né? Tem que saber falar, usar as palavras corretamente aqui. Porque senão, depois na internet virar meme. Poxa, eu nem estava pensando nisso. Depois na internet virar meme, nós temos que estar sempre atentos nessas coisas aí, porque senão não dá certo não. Vou te contar aqui esse negócio de Laíle, da seleção. Tem um moleque lá que a vez passa do ponto. Fala, pega isso aqui. Ah, Laíle. Eu falei, pega isso aí. Você pega o negócio aí, cara. Ele foi eliminado demais. Ei, você vai hoje remar? Vem os caras e falam, não, ele tá zoando e tal. Aí eu falo, mas o Laíle da Rio tem que ser consciente, né? Porque senão fica usando... É, se tudo é Laíle e nada é Laíle. Só que na internet, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala. Tem que jogar o Laíle, porque senão o pessoal pega a parte ali que... Que você fala uma coisinha ali e usa já na má fé. Então na internet tem que tomar cuidado, que a internet, rapaz... Ô bicho, perigoso na internet. Pois é, os caras pegam na má fé mesmo. Tá, minha esposa passou por isso agora. É mesmo? Lá em... Estava em Portugal e eu fui para a Olimpíada, para a abertura. E aí, cara, eu tinha saído... Eu tinha ido para... Eu estava perto de Coimbra. Aí eu fui para Lisboa, que fica duas horas. E meu avô é de manhã. Então eu falei, ah, eu vou treinar e vou para lá e fico lá com ela lá. O Luiz só foi dormir umas três, quatro horas da manhã lá. E aí eu peguei meu avô, que era às sete horas da manhã. E eu fui para a França, lá para a abertura. E aí ela estava na dor de cabeça retada também. E aí ela não colocou nada na internet lá. Aí os jornais começaram a dizer que a gente estava brigado, aconteceu alguma coisa e tal. Ela estava passando mal, na real, né? Isso, porque ela dormiu. E lá também, tipo assim, lá se você tem um chip de lá, você não conseguia ver a KZTV. Eu conseguia assistir pela KZTV porque eu estava com o meu chip do Brasil. E aí lá também eu não conseguia colocar os canais, estava bem complicado para assistir. Aí eu fazia ligação ao vivo para ela, do barco lá, filmando, mostrando para ela. Aí o pessoal falou que a gente estava brigado, ela teve que fazer um vídeo. Gente, eu estou com um bebê de menos de um ano. Então o Luiz tem um problema de pele, que ele está pipocando todo, né? Não pode ficar do calor e tal. É, o calor, o frio, ele pipoca todo. E aí, cara, ele de noite se coçando todo. Ele não dorme. Então até para a Olimpias, quem se virou bastante com ele foi ela. Ela veio ficar de madrugada, para eu de manhã acordar bem para poder treinar. Porque pede uma medalha para você ver. Às vezes é a família que foi errada, a esposa ou o marido que é errado. O pessoal está atrapalhando o rendimento e tal. E aí ela fazia o quê? Eu vou te dar tranquilidade, eu vou ficar com o Luiz, vou perder a minha noite de sono, para você competir bem, ganhar a medalha e dar uma condição de vida para a gente. Uma coisa leva a outra. Então isso a gente sempre sobre dividir essas atividades, essa responsabilidade. E até minha alimentação é igual ela que faz. Eu não tenho um nutricionista. Eu como na base do olhômetro mesmo. Pô, está bom, está gostoso, eu estou comendo. Cara, então a gente... O brasileiro às vezes tem umas paradas que são impressionantes, né, cara? Assim, cara, o cara é medalhista, cinco vezes medalha, uma delas de ouro, não sei o que. A última, o cara tem medalha de prata e a alimentação do cara é no olhômetro. O brasileiro é doideiro, cara. O Comitê Olímpico disponibiliza, disponibiliza o nutricionista, mas a minha modalidade queima muito. É muita caloria queimada. Que, como eu falei, 24 horas depois de treinando ali, eu remo, remo, remo. Vou correr, às vezes sai da água no treinamento intenso, aí vou fazer uma volta de seis quilômetros e meio correndo rápido, debaixo de solquente. Tu faz uma ideia de quantas calorias queima numa prova dessas de mil metros? Não, me perguntaram hoje aí, mas só que... Igual eu falo, a competição é a coisa mais fácil que tem em uma Olimpíadas ou em um Mundial. A gente fala, ah, está louco? Cara, o pior é o treinamento. Não tenho dúvida. Perguntar para qualquer atleta, fala, cara, o pior é o treinamento. O treinamento porque... Eu já ouvi isso muitas vezes. Na Olimpíadas você vai, vamos dizer, eu faço no máximo duas provas no dia, mas no treinamento, às vezes eu faço seis, sete, oito tiros, às vezes no intenso máximo, e às vezes é de manhã e às vezes de tarde. Então, igual eu falo, você treinar todo dia ou até durante quatro anos, isso é pior do que uma Olimpíada. Se você chega na Olimpíada, você faz uma prova, duas, três e beleza.